FUMAÇA DE DIAMBA FUMAÇA DE DIAMBA FUMAÇA DE DIAMBA FUMAÇA DE DIAMBA Ali no céu da campoa, tu não tá vendo meu camba? Num mano vem voando, fumaça de diamba Num mano vem voando, fumaça de diamba Tu não tá vendo, vida é mistério profundo Só mares e em ondas, sangue no peito do mundo E o coração batendo, semba de uma nota só E o coração batendo, solamente só Vamos fugir da cabomba, vai lá em festa de bamba E seu capopá no caminho não me acorda, meu camba Vamos de Pina Pazesa, dar uma bola na praça E vem no céu da cidade que dança A esquadrilha da fumaça A esquadrilha da fumaça A esquadrilha da fumaça Ali no céu da campoa, tu não tá vendo meu camba? Num mano vem voando, fumaça de diamba Ali no céu da campoa, tu não tá vendo meu camba? Num mano vem voando, fumaça de diamba Num mano vem voando, fumaça de diamba Num mano vem voando, fumaça de diamba